Ae Cês tão decorando Mas eu vou começando Matando Cê sabe mano Que o meu full tag é isso mano Porque vocês é fraco Deixa só eu te explicar Juntos os dois eu sozinho Porque é fácil te matar A gente não tá decorando Na levada É assim Cê que me cumprimentou Ainda falou Até que enfim Então não dá Né mano Eu que faço a levada Até que enfim Sou raps Lembrei das decoradas Ae Cala a boca Cê não faz improvisado Esse é o Alvaring E agora Esse é o alvejado Tá ligado Eu te alvejo Na batalha Sequência de punchline Sequência de punchline Na moral Que papo escutou Se tenta aceitar ele Você é zaroio Que moleque Eu toco Na moral Moleque Cê é lixão Como cê tenta mirar o cara Se você só consegue Olhar pro chão Então É o Alvaringa da mancada É o Alvaringa Lá no Jabaquara Então o outro Atropelo na escada Ae tiozão Só pra quem mora perto Cê tá ligado Você tenta Mas cê não entende O dialeto Eu sou alvejado Eu sou alvejado né mano É sem desmerecer Só é alvejado Quem tem aqui faz por merecer Então uma fita eu vou te dizer Sou alvejado Só é alvejado Quem tem pra oferecer Ae Cala a boca Que eu corto sua artéria Eu atiro o mirando pro chão Assim assassina as bactéria Ai caralho É do Jabaquara Você toma boia Lá te pago uma van Cê é lixo Some daqui Vai descer pra praia Ae tiozão Entende Aqui cê é fusão Tenta fazer o que está E só decora o vacilão É praia Calma Você começou Então beleza Ae família Barulho Para as rimas Do Guttan E do Arreps Barulho para as rimas Do Thiago E do Alvarenga 2x0 O Guttan E do Arreps Ae 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 Demorou Então Cê é ataque Mando no só caminho Aqui eu amasso o canudinho E a caixinha do todinho Ae Ae Eu não vou aguentar o abate Porque você não é Arreps Você é MC de Arreps Pode ir pra parceiro Se desce o pipoco Falou de canudo Canudo igual o seu cerebelo É oco Por dentro Tá ligado mano É sem pressa HSS Seu talento comprado NMS É isso que eu faço mano Aqui não se esqueça É oco mas não tem o alvo E é só cabeça então Vê se entende né moleque Isso é cuzão Canudo dá na cabeça Mas não vem informação Então É todinho a rima que vira É lógico que é todinho Eu tô representando a batalha do Ibira Então tiozão Agora é sem brincadeira É do Ibira poeira E você vira poeira É tiozão Eu vou desmerecer Representante desse jeito Não tem vergonha de você Aí a gente tava aqui Na moral Eváfora Por isso que chamaram Os caras de fora Hoje patruzão que não vai ter receio Canudo e todinho Todinho de conteúdo Tá cheio Aí só pra você ver Que é sem dar pio E não fala disso Parceiro É o teu da Evácio É isso que eu faço Esse é o free Mas a sua mente Não agita ela Antes de abrir Então Você é o todinho Eu sou concorrente Sou Nescau Você é o Nescau Aí tiozão Então vai vendo A fita louca Só na improvisação Então vai vendo Agora É o freestyle Você achocolatado Eu sou rap de verdade E aí família Vamos lá Vamos lá Barulho pra amarela Pro Diego Para rap Terceiro Continuação Nessa história Todinho Nescau 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 Leite em pó Chega Se não Passa tempo Quem começa Você é louco Olha esse Mota Ele já tá na final Só pelo bicho Namora moleque Que papo Cê é coino Aqui tá o filho Do Mota Só que saiu do forno A edição entende Rap cê não faz nada Aqui com a varenga Ele é boda E ele é muito Mas enfim cai Eu sou o filho Do Mota Namoral é porque Eu pai e o filho Representando aqui O rap nacional Então cê tá ligado É a vibe E da minha família Parceiro Eu sei que cê Não faz metade Não, não Namoral moleque Vê-se E entende Porque isso é rima Namoral cê não surpreende Porque cê vem aqui Não exalta Cê não representa Um rap nacional Só geladeira Que cê assalta Aê Fala boca mano Que eu tô representando Cê tá ligado Que é fraco E aqui cê abacalha Bota no beat Inverte o bulbo dele Porque sinceramente Tá molhado Com cês dois Contra mim na batalha Namoral moleque Meu chegado Desculpa moto Hoje esse filho Otário vai ser desertado Aê Tiozão O rap Cê não faz Tenta fazer Off-style Que pena Não é capaz É comida E geladeira Então que seja Fala da comida Quando você Pôr comida Na minha mesa Aê Caralho Pra falar Mas até lá Infelizmente Tiago Vou te matar Eu não vim Pra pôr comida O seu demente Eu não ponho comida Na mesa Mas ponho a rima Na sua mente Caralho Caralho Cê tenta no bagulho Vê se aumenta A autoestima Vai entre o teu E os braços Cê não agiliza Coloca merda Na mente dele Que o Gudan Vê e esteriliza Tá ligado Que é isso Mano Que é compromisso Cê sabe Que é aqui Parcinha Que cê não Ebrou Na moral Acabou 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 Foi dois Pessoal É louco Essa família Essa foi o terceiro round Certo Vamos fazer a votação Só pra um Por favor Barulho Pra Varene Pro Tiago Barulho Pro Arretos Pro Gudan Barulho Barulho Pro Abareng Pro Tiago Barulho Pro Arretos Pro Gudan Boaul O cara não meto mais Vai ter que chamar até a mão Quer mão? Vocês querem mão? Pegue mão Palmeira aqui pro Tiago Vai Volta a mão direita Não é Bicho Eu não vou botar o final pra Tiago Nossa Não queria dar um tráner aqui Ele pega tudo Não Ah Panela de quem? Se a gente monta Vai lá atrás Olha Velocat Vai lá atrás Tem? Levanta a mão direita Não, mas Pode ir 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 20 Aí 28 pro Tiago Amarenga 20 pro Gudan e pro Larré Boa, mano